AIGOCAST Os doramas que foram cancelados Eles podem ser tanto cancelados Antes mesmo de começar Podem ter sido cancelados Na primeira temporada Ou em algumas das temporadas Ou simplesmente terem sido reduzidos Para poucos episódios Então como vocês Todos os dorameiros já sabem Nem tudo são flores no mundo dos doramas E não existe uma fórmula Mágica para ter O sucesso de um dorama Tudo é possível no mundo dos doramas Que muitas vezes Esses doramas empolgam Mas acabam morrendo na praia Seja por causa de alguma polêmica Ou saída de atores Ou porque flupou mesmo Ninguém viu, ninguém lembrou E quando acabou ninguém Ou seja por motivos que for É melhor voltar à mesa de planejamentos E o nosso primeiro dorama Que foi cancelado Foi o Iron Man Que ele foi produzido lá em 2014 Pela KBS 2 Que ele conta a história De um rico e excêntrico diretor De uma empresa de jogos eletrônicos Ele possui um problema Tanto que misterioso Sendo que quando ele fica irritado Fica bravo Saem do corpo dele Lâminas E essas lâmpadas Essas lâmpadas Essas lâminas Foram tanto quanto estranhas Na história Essa fantasia Ela não empolgou o público Que provavelmente Adivinhou o final da história E também O fraco enredo O K-drama Ele marcou Na sua estreia 6,6% Na audiência Considerado Digamos que até baixo Em comparação A outros Dioramas de sucesso E depois daí Ele foi caindo A níveis cada vez mais baixos Devido a fraca popularidade A série foi reduzida Para De 20 episódios Para 18 episódios E o seu último capítulo Marcou apenas 2,2% Na audiência Sendo considerada Um dos maiores fracassos Da KBS Inclusive Seu próprio E seus problemas E agora O nosso Segundo Dorama Que também Sofreu Esses Digamos que Esses cortes Absurdos Foi o BL My Brother Esse Dorama Ele é Vietnã E ele passou lá Em 2017 Que ele vai contar A história de Vu Que ele perde O seu pai E com a pena Do seu pai A sua mãe Ela vai acabar Tendo um outro Relacionamento Fazendo com que O nosso jovem Vu Que vai morar Na casa Do seu padrasto Acontecendo isso Até aí Pode-se dizer Que tudo tranquilo Porém O padrasto dele Tinha um filho Que é chamado De Pom Que ele não vai aceitar Nada dessa situação Porém Os dois Eles vão começar A se conhecer E criando um certo Clima entre os dois A cada episódio Que passa É O que parecia ser Um ótimo Dorama Ele acabou Ficando um tanto Quanto estranho Tendo inúmeros problemas Muitos fãs De Doramas BL Que são muito Experientes No assunto Acabaram relatando A falta de coerência Na série Amadorismo E também Muita falta De interpretação Digamos De alguns Dos atores Da série O BL Ele estava previsto Para conter 15 episódios Porém Ele foi Reduzido Para 13 episódios Mostrando assim Que tanto a produção A direção Atores De modo geral Causaram O fracasso Da série Até então Sabemos qual foi O motivo E nós fizemos Até uma entrevista Com o ator Que fez o papel Do Vu Nós fizemos Uma entrevista Com ele Que está lá No nosso Instagram Arroba A Ego Doramas E ele falou As suas experiências Com esse Esse BL Porém Ele não citou Nada Do porquê A série Tem acabado Talvez Tenha sido Eu não cheguei A assistir esse Dorama Mas Se foi Alguma coisa De fãs Eu acho que Tenha sido Porque ele Caí na mesmice Isso Eu assisti Eu assisti Os três episódios Assisti Acompanhei Todo o BL E eu percebi Que realmente A interpretação Era fraca A questão Da direção Era fraca O roteiro Era fraco Digamos que Parecia que eles Estavam começando A criar BLs Então Creio que Tenha sido isso Eles esperavam Acho que O Dorama Ia bombar Como acontece Muito nos BLs Lá no sudeste Asiático Mas Não foi bem assim E um outro Dorama Agora é um K-drama Que ele Também sofreu Reduções Que foi cancelado Alguns dos seus Episódios Foi o Dorama K-pop Extreme Survival Que conta A história De uma garota Que ela é obrigada Pelos seus pais A ir fazer um teste Lá numa escola De música clássica Em Londres Não passando Não passando no teste Ela vai voltar Escondida E vai se disfarçar De garoto Para tentar passar Em um grupo musical Chamado M2 Então esse grupo Era formado por homens Ela vai se disfarçar De menino E vai tentar Passar no teste Para ser membro Desse grupo O K-drama Ele possui Um grande potencial Sem dúvida No entanto Os telespectadores Coreanos Acabaram não se Interessando Pelo Dorama Que acabou Perdendo Dois episódios E ele ficou Com apenas 14 Infelizmente A gente já viu Esse formato De história Nós temos o que Call of Prince Temos Hana Kim Nas versões Japonesas Coreanas E Itabonesas Tem também Aquela arte Do K-drama Que a menina Ela vai Ela se veste de menina Ou entra na banda No lugar do irmão dela Que também tem Tanto que são Vamos dizer Se é chinesa Se é tolonesa Mas sei que tem Japonesa E também tem coreana Que segue Esse mesmo esquema A menina Que se veste De menino E todo mundo Não percebe Ninguém percebe Todo mundo burro Né? Burro e seco Né? Eu acho Que tenha sido Isso Essa questão Do menina Se disfarçar De menino Tenha feito Assim Com que o público Percebesse Que A A A emissora Tava fazendo Do telespectador Idiota Né? Tipo Ou Se não A história Tava muito Clichê Também Como no outro Caso Que Tava muito Repetitivo E o público Não tava Muito afim De assistir Esse Dorama Também É possível Né? Não era o momento De ele estrear É Porque tipo assim De todos os tipos De grupo A menina Por coincidência Ela ia fazer um teste Pra entrar num grupo Que só tem menino E se você está gostando Do nosso vídeo Não se esqueça De Dar o seu like Seguir Nos seguir Se inscrever No nosso canal Nos seguir Em outras redes sociais Como O nosso Instagram Instagram O nosso Instagram Arroba Aigodoramas Que fofoca As babadas Fortíssimas E tudo mais Exatamente A gente tá postando Eu não O Taka está postando Bastante notícias Praticamente Que todo dia Inova Tipo Se lançar Se passar Vai lançar Dorama novo Corre lá No Instagram Que a gente vai falar Sobre esse Dorama Nem que seja Um pouquinho Sobre ele Fofocas Quentíssimas Tudo Tudo Toda semana A gente tá postando Alguma coisa relacionada Sobre Doramas Seja eles Japoneses Coreanos Chineses Tarboneses Qualquer Dorama Nós estamos Filipinos Todo aquele Aquele grupão Ali Nós estamos Postando pra vocês As maiores fofocas Dos atores Atrizes E até dos próprios Doramas E voltando Agora para o nosso assunto Não vamos nós Fugir do assunto É um Dorama Que ele é japonês Que ele passou Lá na Netflix Que é o Ribana Ele é um Dorama japonês Da NHK Em parceria com a Netflix Lá no ano De 2016 Que ele vai apresentar A vida de dois comediantes Que vão tentar De tudo Pelo sucesso Então eles vão se encontrar E vão Em cada episódio Vão tentar Serem melhores Atores Comediantes E ter O seu grande sucesso O drama Ele tinha conquistado Diversos fãs Logo na estreia Do Dorama Lá na Netflix No entanto A empresa americana Ela não quis renovar O contrato Com a NHK Para a transmissão Da segunda temporada Deixando apenas A primeira temporada Para o público Ocidental Então Na NHK Lá no Japão Ele seguiu Porém A segunda temporada Lá na Netflix Não vingou Não chegou A ser lançada Creio que Esse Dorama Ele empolgou No começo Eu acho que a Netflix Fez muita divulgação E o pessoal Começou A assistir A acompanhar Porém Eu acho que Com o tempo O pessoal Foi Os fãs foram Começando a esquecer O O Dorama E eu tenho Creio que tenha sido isso A baixa popularidade Dele Lá na Netflix Que fez com que A empresa americana Tivesse cortado A segunda temporada Dele Lá na Netflix Deve ser Porque Como se trata De uma história De dois comediantes O tipo de piada Dele Vai meio que só funcionar Com os japoneses Então Isso Isso Tinha até esquecido Desse detalhe Porque a questão Do humor japonês É totalmente diferente Do nosso Humor brasileiro E humor ocidental Muitas vezes Até o Humor americano É muito diferente Do nosso humor Mas O humor oriental E o humor japonês É muito diferente Então Creio que tenha sido isso Que tenha causado O estilo A história em si E o estilo E o nosso próximo Dorama Que também Morreu por conta Da questão Da baixa audiência Foi Surplus Prince Da TVN Que ele é baseado No clássico Conto da Pequena sereia Alien Que é a nossa Personagem Que ela é uma sereia Obviamente Ela quer fazer De tudo Para se tornar Uma humana E ela vai acabar Conseguindo uma Poção mágica Que ela vai Se tornar Humana Mas para que ela Fique humana Permanentemente Para que ela Não volte A ser sereia Ela vai ter Que encontrar O seu amor Verdadeiro Em 100 dias Se ela não conseguir Ela vai voltar A ser Uma sereia comum Esta fantasia Com aqueles Toques clássicos De comédia coreana Empolgou os fãs Ocidentais Mas foi um fiasco Para a Coreia A série Marcou Segundo a AGB Que é uma agência Especializada Na audiência De programas De TV Por assinatura Marcou O nosso Dorama Com 8.84% E ele foi Caindo Para assustadoramente 0.53% Essa flopagem Da TVN Perdeu 4 episódios Uma quantidade Até considerada Alta No mundo Dos doramas E ele ficou Com sofridos 10 episódios É um típico Dorama Para adolescente Ponto É um Dorama Diferentão Um pouco Diferente Mas Não sei Não sei Não sei Se foi porque Eles se basearam No conto Da pequena sereia É muito complicado Porque Saber o que o público Coreano Realmente Pensa Porque aqui Aqui no Brasil O pessoal Pensa de um jeito E na Coreia O pessoal Pensa de outro Então as vezes O que faz sucesso Aqui Não vai fazer sucesso Lá Também tem isso Agora Um dos doramas Mais injustiçados Da história De todos os doramas Desde que O dorama Se tornou real Mesmo Entre a vida Dos dorameiros Foi o dorama Addict Que ele É uma Websérie Chinesa Que foi criada Lá em 2016 Que ela vai mostrar A vida de alguns Adolescentes Com seus dilemas E Digamos Um surgimento De um amor Entre os dois personagens Principais Mesmo sofrendo Com um baixo orçamento Em um elenco De novos atores Esses dois fatores Não foram responsáveis Pelo fracasso Da websérie Que conquistou Até muita popularidade Entre os fãs Orientais E ocidentais Chegando a ter Incríveis 10 milhões De visualizações Em apenas 24 horas Isso logo Nos primeiros episódios Da série Porém Quando chegou No quarto episódio Da websérie Todos os vídeos Foram bloqueados Pelo governo chinês Que considerou O drama Impróprio E contendo Cenas homossexuais E um romance Entre dois adolescentes Todos esses problemas Acabaram fazendo Com que a série Ela fosse cancelada Com apenas 15 episódios Devido a questão Da censura Imposta Pelo governo chinês É questão É questão Tipo Não é uma coisa comum Que acontece É uma história Conservadora Esse tipo de história Que não é só Porque A China É um país homofóbico Não Essa mesma história Pode não estar certa Em qualquer outro lugar Aqui Daria Uma maior polêmica Ia ser o maior bafafá Se passar na televisão Como em qualquer outro lugar Eu acho que Se for A China A China seria muito boa Mas se fosse Em outro lugar Como Tailândia Tem também A Tailândia Também Ela teria tido sucesso Mas Ela chegar A 15 episódios Já é um grande avanço Eu creio que Só foi Os episódios Que eles conseguiram gravar Eu acho que Foi já A primeira temporada E não conseguiu Chegar na segunda O próximo dorama É 12 anos de espera O dorama passa Durante a copa de 2002 Em meio a comemoração Da vitória Da partida Um jovem casal Contagiado Pela euforia Termina dormindo junto A moça Acaba engravidando E os jovens São obrigados A se casarem Mesmo Os pais Sendo contra No entanto A moça Perde o bebê E com isso A mãe manda ela Para os Estados Unidos Ela volta para a Coreia 12 anos depois E se reencontra Com seu Ex-possível Marido Que no caso Não aconteceu o casamento Apesar de ter sido Ter tido Uma pequena popularidade Tem na Netflix Se eu não me engano Os fãs Gostaria Queria que ele fosse Mais interessante O personagem Tivesse mais Profundidade Tivesse mais energia Fosse realmente Um ator principal Isso O Dorama Estava programado Para ter 50 episódios Então ele ia durar Quase uns 5 6 meses 6 meses Mais ou menos Tendo Uns episódios 12 a 3 episódios Por semana Acho que uns 5 6 meses Mais ou menos isso É Mais ou menos isso Ele foi encurtado Para 26 episódios Tendo Tendo Uma perda Muito grande De episódios Pode ter sido Erro De público-alvo Pode ser Ou muitas vezes Tipo A empresa A emissora Deu Muita carta branca Achando que A história Ia bombar Ia ser um sucesso Mas Na hora do Vamos ver Ela não Não criou Tanta aquela expectativa Que eles estavam esperando E eles começaram a reduzir Os episódios Corte de gastos Pode ter sido Também E o próximo Dorama É Atelier Outro dorama Que não chegou Muito longe Na Netflix O dorama Japones Atelier Da TV Fuji Apresentando uma jovem Que acabou de sair Da faculdade E entra no emprego De uma empresa De lingerie E isso Irá descobrir Com amor A moda E sobreviver A esse mundo O drama É inspirado No filme De Alves Prada Devido a baixa popularidade O dorama Na Netflix Não renovou o contrato E a série Foi cancelada Na primeira temporada Foi Eu assisti Alguns episódios Do atelier E eu não gostei Foi uma série Muito fraca Senhor Game É uma série De drama Que segue Um romance De cura Entre jovem Jovem E uma jovem mulher Ponto Isso aqui Foi a sinopse Inteira Do dorama É só isso É O que eles Eles disponibilizaram Porque esse Esse dorama Ele nem chegou A ser criado Só foi apenas Especulações E lançamentos De sinopses Tinha fotos Pelo menos Algumas fotos Coisas assim Fragamente Como se vai ser lançado E também Na Netflix Foi a Netflix Foi a Netflix Que anunciou O cancelamento Ambos atores Como Lee Jung Suk E Kim Ji Won Receberam Os papéis Especializados Não ser a mocinho Mocinho da história Mas infelizmente Ambas As agências Dos atores Anunciados Que eles não iam Não vão Não vai Não Não consegue Eles não vão não Que nem aquele meme Ele não vai não Não vai não Ele não vai não Porém não teve Desculpa Tipo motivo Pelo qual Eles não iam mais Apenas não vão E pronto Né Eles É Foi assim E vamos para o próximo Nosso Último dorama Da nossa série De cancelados Se chama Prometeu O dorama Prometeu Foi muito esperado No próximo ano De 2009 De 2009 Não De 2019 De 2019 Infelizmente O projeto Foi cancelado Pela NBC Prometeu Contaria Eu ia fazer Uma piada Tão ruim Eu Eu ia falar Prometeu Prometi Contaria a história Do norte coreano Oficial Da inteligência De seu país Que se envolve Em um ensino Na rússia E acaba se tornando Um operário Na Coreia do Sul A decisão Do cancelamento Da série Foi dada Antes da saída De Han Jiwon No elenco A NBC Deu a mais ou menos Uma informação Sobre o dorama Mas infelizmente Ficamos Apenas Na curiosidade Sobre ele Eu acho que A questão das pessoas Falarem que o dorama Ficou cancelado Por conta da Da Jiwon É por causa Que alguns sites Que anunciaram isso Falaram mais Da saída dela Que ela saiu Do dorama Recentemente Do elenco Recentemente Aí causou aquele É aquele Alvoroço Muita gente Ligou uma coisa Com outra Ela saiu Então eles cancelaram Por causa disso Mas não Eles chegaram Até procurar Outras atrizes Para ficar no lugar Dela Mas porém Talvez Tido Com a saída Dela Alguns patrocinadores Podem ter ido Vazado Junto com ela Pode ter sido Até o caso Do outro dorama Que os dois Atores saíram E os patrocinadores Foram junto Porque tem atores Que é a cara De alguma marca Tem atrizes Que fazem aquelas Propagandas De cerveja Tudo mais E pode ter sido isso Ela saiu E algumas marcas Acabaram meio que Desanimando E acabou meio que Saindo E morreu E a série morreu E o dorama morreu E assim Encerramos O nosso Podcast O nosso AigoCast E é isso Mari Comente se você Já assistiu Algum desse dorama Ou se você Não sabia Que esse dorama Tinha sido cancelado Usando a tag AigoDoramasFlop AigoDoramasFlop E não faça com que Esse vídeo Se torne Uma flopagem Né Assistam nossos vídeos Por favor Não torne este vídeo Uma flopagem E não faça com que Esse vídeo Seja cancelado E se você gostou Do nosso vídeo Se inscreva No nosso canal Também sigam Nos sigam Nas outras Redes sociais Com o nome AigoDoramas Facebook Instagram E uma porrada De outras Redes sociais E ficamos por aqui Espero que você Tenha gostado Do nosso vídeo E até a próxima Tchau 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 Tchau